Uma indagação final, o secretário Colato deixou muito claro a limitação de recursos federais e estaduais. Eu pergunto, o governo Jorginho Melo vai dedicar uma maior prioridade à agricultura com transferência de verbas no exercício de 24? E segundo aspecto, a sua passagem com a atuação destacada no governo Jair Bolsonaro no plano nacional dificulta trazer recursos de Brasília? Olha, eu assim não tenho tido dificuldade de trabalhar com Brasília, embora a gente perdeu a interlocução. Com certeza, a Secretaria da Agricultura tinha vários convênios, inclusive com Brasília, e até agora não houve sinalização de Brasília que vai continuar com esses projetos, vai continuar com essa parceria que nós precisamos. Realmente a agricultura está zerada nesse processo. Esperamos que mude lá o sistema. Eu estava conversando com o ex-ministro Derighelle, que hoje é o secretário de Política Agrícola, ele está oferecendo ajuda e tal, e eu coloquei para ele, olha, nós aqui estamos fora do processo federal. Com o governador, a gente está fazendo as articulações, a gente espera que o governo federal também olhe Santa Catarina, com o que é importante para o Brasil, com a arrecadação que leva para o Brasil, 10 por 1, mais ou menos, 1 que recebe 10 que manda para Brasília, e isso tem que ser levado em conta. Nós estamos num Estado federativo, mas quem sabe, daqui a pouco nós temos que levantar o Brasil confederado, onde tenha mais autonomia para os estados e municípios e menos centralização. Embora agora, com a reforma tributária, a gente parece que está acontecendo o inverso. Isso nos preocupa muito para que a gente continue nosso trabalho. Mas eu tenho certeza que o governador está atento para esse processo, pela importância da agricultura, 30% do PIB, 30% dos empregos, e a importância que tem para a economia. Talvez, assim, haja a falta de entendimento ou de conhecimento de algumas áreas do governo da importância que é a agricultura, que está em todos os municípios, e praticamente a maioria dos municípios, principalmente os pequenos municípios, eles vivem da economia do agro. Se você não tiver essa economia que irriga a economia todos os anos, as coisas se complicam mais. E é fácil de entender. Você planta um grão de soja e colhe 500, 600 grãos de soja. Um grão de milho, você colhe aí, às vezes, 50 quilos, que é 50 sementes que é plantada em um hectare de terra, você colhe aí 6, 7, 10, até 15 toneladas. Isso é multiplicação de dinheiro. E que volta dinheiro novo todo ano para a economia. Talvez ainda o mundo político não entendeu esse processo. A gente que é técnico na área sabe muito bem da importância que tem, e a gente está tentando, então, levar essa importância, mostrando a importância, mostrando os números dados da exportação, 70% da exportação de proteínas no Brasil é aqui de Santa Catarina, e nós temos todo um processo atrás disso. E esperamos, então, que a gente possa mostrar isso e ter aí os recursos do tamanho que é a importância da agricultura de Santa Catarina.